Hoje não tem jeito Fique na botina que hoje eu tô no clima, e hoje eu quero ver quem me atura Garçom pega a bandeja, eu quero cerveja, meia dúzia pra começar Cair do chão no pasta, eu vou dormir na praça, eu quero ver o bicho pegar Solte o coro aí, deixa o trem pular, e hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir, quem quiser chegar, é só bater na palma da mão Deixa o chão tremer, a poeira voar, e a moçada sabe o que faz DJ bota pressão, que a festa é de pião, e aqui o sistema é bruto demais Hoje a terra treme, hoje o chão balança, e a loira aqui já tá no esquema Chega de conversa, mama o que interessa, que hoje eu também tô com a morena Não mexe aqui na mesa, que eu não pedi a conta, depois a gente vê no que dá Garçom meu camarada, atrás, outra gelada, e pendura essa entrega pra lá Solte o coro aí, deixa o trem pular, e hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir, quem quiser chegar, é só bater na palma da mão Deixa o chão tremer, e a poeira voar, e a moçada sabe o que faz DJ bota pressão, que a festa é de pião, e aqui o sistema é bruto demais Solte o coro aí, deixa o trem pular, que hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir, quem quiser chegar, é só bater na palma da mão Deixa o chão tremer, e a poeira voar, e a moçada sabe o que faz DJ bota pressão, que a festa é de pião, e aqui o sistema é bruto demais Solte o coro aí, deixa o trem pular, e hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir, quem quiser chegar, é só bater na palma da mão Deixa o chão tremer, e a poeira voar, e a moçada sabe o que faz DJ bota pressão, que a festa é de pião, e aqui o sistema é bruto demais DJ bota pressão, que a festa é de pião, e aqui o sistema é bruto demais E aqui o sistema é bruto demais, e aqui o sistema é bruto demais E aí